É, estou vendendo peixe aqui para comprar um remédio. Olha o grande poeta Luiz aí, está vendendo peixe para comprar remédio. O remédio dele é catuaba. O amido vinho. Bota pegado poeta. É. Faz uma boia aí daqui do lado. Minha mãe teve três filhos, todos os três interesseiros. Olha. Deu para tocar sofana e o outro para bater com a dele. E eu só tenho para beijar a moça que o silêncio é mais bonito. Mas rapaz, oi. Vaqueiro quando é vaqueiro... Vaqueiro quando é vaqueiro... Seu galho quer bem. Todo dia vai amando quantas raízes que tem... Quem não gosta de vaqueiro, não gosta mais de ninguém. Mas rapaz, é foda. Eu subi de rio acima e eu desci de rio abaixo. Atirei na pata febre, desprendei o pato macho. Da vaca que é da bezerra febre, da erva e pôde macho. Mas rapaz. O senhor é poeta Mílio? Não sou não, porque eu sei até de agora. Mas é boa, mas mesmo assim, é um sucesso bom. No tempo que eu era moço... O meu peito a gente ia dar uma boa em São Pedro e tapete em Silvio. O galho estava deitado e o céu levantava. Mas rapaz. Diga outra aí pra nós terminar. Eu tô me esquecendo, né? É. A luz de pé de serra, viu? Poeta de pé de serra. É, era um verso que eu tenho de Itaparaíba, né? O cara que eu tinha lá e o cara fez um verso e eu recebi. Hum, diga aí. Vaquejada em Campinas só corre quem tem dinheiro. Corre Antônio Benevito, corre Alberto Cordeiro. Corre Loura e vai, vai Boja, que é rico e é fazendeiro. Cê veja aí pra mim mandar no país de Itaparaíba. Aham. É um poeta. É se eu soubesse que eu tenho dinheiro. É isso aí, esse é Aloysio. É o poeta da vaquejada. Valeu Aloysio, obrigado aí. Aloysio de pé de serra. Não faço mais outro porque não tá decorado agora. Não tá na inspiração. Mas depois eu vou botar nós cantando aí. Bota pegada. Valeu Aloysio, obrigado viu? Eu abençoo o senhor aí. Valeu.